E agora teremos Maria Dirlene Trindade Marques, do Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino. Porque aqui eu estou falando e gostaria de pedir também um pouco mais de prazo, porque eu estou falando aqui em nome do comitê, trazendo algumas questões. Primeiro, eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes, e as pessoas que estão nos assistindo e que estejam sempre conosco. Eu sou Dirlene Marques, professora da UFMG, militante, feminista e anticapitalista. O Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo da Palestina, que estou aqui representando, desde outubro de 2023, tem atuado em espaços diversos, como mostramos aqui no vídeo, buscando sensibilizar cada vez mais o povo mineiro para a causa palestina. Foram muitas e diversificadas ações, que eu não vou aqui falar sobre elas na medida que nós passamos o vídeo aqui anteriormente. Mas nós fomos para as ruas, para as salas de aulas, para os diversos espaços, para os diversos bairros, procurando levar a nossa luta, procurando levar a solidariedade ao povo da Palestina. Nessa linha de diversidade foi que encontramos nos mandatos do deputado federal Padre João e do deputado estadual Leleco a sensibilidade para a realização desta audiência pública. Agradecemos muito a esse acolhimento. Agradecemos também ao Bloco de Democracia e Luta por ter incorporado essa proposta. E cumprimentamos a Assembleia Legislativa do Estado de Minas por esse Estado, por esse espaço de debate. Para nós, como dizia Tcheguevara, são companheiros e companheiras aquelas pessoas que são capazes de tremer de indignação a cada vez que se comete uma injustiça no mundo. Por isso, posso aqui dizer que estamos aqui entre companheiros, companheiras e companheiros. Mas é sempre importante que não fique só entre nós. Em cada atividade, novas pessoas e movimentos vão se incorporando. Emocional e praticamente, é difícil contabilizar o número dos assassinados, desaparecidos, dos feridos na Palestina. A companheira Palestina, Tânia, já deu aqui alguns informes. Porque a cada instante esse número aumenta. Nesse instante, mais um bebê, mais uma criança, uma mulher, seguramente estão sendo assassinadas. Seja pelas bombas e tiros, a questão arbitrariamente submetidas, seja pela fome ou desidatação, seja por algum mal súbito ocasionado pelo enorme estresse que vive num cenário de expulsão de suas casas e terras, de tortura nos cárceres de Israel, de medo, de privação de sono, de alimentos e água. Toda a população de Gaza, de 2,2 milhões de pessoas, são hoje vítimas do genocídio. Uma população do tamanho da população de BH. Os ataques indisciplinados matam pessoas e destrói toda a estrutura. Como já foi dito por vários representantes do Estado assassino de Israel, o objetivo é destruir o povo palestino. Em torno de 75% dos mortos são crianças e mulheres. Para destruir um povo, tem que destruir também a sua história, seu conhecimento, a sua cultura. Tal como muita gente, todas as vezes que eu vejo metralharam pessoas que vão pegar comida, eu choro. Mas também quando vejo queimarem as universidades e centros de estudos e pesquisa, queimarem os livros e arquivos históricos, as bibliotecas públicas bombardearam mesquitas históricas e todo o seu acervo, não foi por acaso que essa audiência pública foi chamada pela Comissão de Cultura da Assembleia de Minas, a quem novamente agradecemos. Diante de tanta atrocidade, o povo trabalhador no mundo inteiro não silencia e vão para as ruas. São milhões de pessoas nas ruas denunciando o genocídio e cobram de seus governos respostas concretas. Alguns deles, corajosamente, já tomaram atitudes concretas, rompendo o total acordo com a relação com o Estado sionista de Israel. Essa mobilização do mundo ameaça, pois fica claro que esse genocídio contra o povo palestino faz parte de um processo muito mais amplo, que é calar as bocas dos que não se submetem a destruições das vidas, que o capitalismo impõe mundo afora. Mas por que isso? No mundo capitalista, a mercadoria tem de ser produzida, tem de ser consumida. E em uma época em que a tecnologia amplia a capacidade produtiva, em que os salários diminuem, em que o emprego diminui, nada melhor do que produzir armamento e destruir. E destruir matando todo um povo. Não é a primeira vez que isso acontece. É a barbárie instalada. E agora, os Estados Unidos colocam na mão do seu títere no Oriente, o Estado sionista de Israel, toda uma poderosa estrutura de guerra para ser destruído, matando todo o povo palestino. E para tudo isso ficar impune, utilizam armas poderosíssimas para ganhar os corações e mentes do povo, aceitar toda essa destruição. Este é o papel que desenvolve a imprensa. No caso do Brasil, para ganhar credibilidade e aceitação, o condicionamento da imprensa tem sido constante e sistemático. Isso é feito apagando o passado, ignorando as condições históricas, manipulando as fotos e filmagens, fragmentando os fatos, e, obviamente, sempre procuram os famosos especialistas para reafirmar a sua versão dos fatos. E criam o bem contra o mal. O mal são sempre os outros. São aqueles que discordam da linha dos Estados Unidos e de seus títulos. É revoltante como um noticiário distorce os fatos. E é assim, ocultando a história, distorcendo os fatos, criando estereótipos, que pode se construir essa narrativa do ataque terrorista contra a democracia de Israel praticada pelo Hamas. A resistência do Hamas a anos de violência contra os palestinos foi que trouxe toda essa discussão para todo mundo. O genocídio se ampliou e não deu mais para ocultar, mesmo com toda essa distorção provocada pela imprensa. E cresceu a solidariedade dos movimentos, dos comitês de ativistas, como vários que falaram aqui online e como o Tiago, que nós trouxemos aqui hoje. E o bloqueio da mídia corporativa vai perdendo o seu discurso. Queremos ressaltar aqui um outro movimento, do qual o Comitê Mineiro passa a integrar, que é o BDS, boicote, desinvestimento e sanção, que estamos aqui com esse cartaz. Faz parte, é o movimento global, que busca o boicote acadêmico, cultural, ao consumo e ao desportes de Israel. Faz também a campanha de retirada dos investimentos no país e levar as sanções políticas pelo desrespeito aos tratados internacionais. Foi nessa linha que o Comitê Mineiro fez um abaixo-assinado para exigir do governo o rompimento das relações diplomáticas, das relações comerciais e militares. E estamos encaminhando nessa audiência requerimentos a ser entregue aos governos que deveriam estar aqui, foram convidados, mas não estão, aos governos do Estado de Minas e ao governo federal, que depois o companheiro Batata vai entregar diretamente à comissão. Mas toda essa atuação do Comitê Mineiro vai também chamar a atenção dos defensores do genocídio, trazendo ataques e ameaças. Uma delas foi concretizada com uma ação impetrada pela Federação Israelita de Minas, nos acusando de antissemitismo, xenofobia, de trazer imagens negativas a Israel. Foi isso que o Breno já falou tão bem, e aqui eu passo para a frente. Acusações completamente falsas, como ficou demonstrado no belíssimo dossiê de resposta, que também já entregamos para a mesa, que a nossa advogada, que também está aqui presente, que é a companheira Ellen Azan, militante do Comitê de Solidariedade, produziu para nós. Como ela fala, o Comitê Mineiro e as pessoas que o compõem reivindicam historicamente a luta da resistência, a luta contra o nazismo, reivindica a luta de todos os povos oprimidos e colonizados em suas justas lutas democráticas e territoriais. Organizações sionistas em solo brasileiro vêm permanentemente perseguindo e processando pessoas que lutam pelos direitos democráticos do povo palestino. querem silenciar qualquer ato de resistência do povo palestino na Palestina e em solo estrangeiro. Querem trazer, nós já vimos isso várias vezes aqui no Brasil, a Polícia Federal detendo palestinos que aqui entravam. Querem trazer sua política de genocídio para o nosso país, inclusive também trazendo armamentos para matar o nosso povo preto e pobre das comunidades. Por isso, nossa luta pelo rompimento das relações diplomáticas e comerciais e militares. Temos nosso lado na história e temos a nossa militância. Mas precisamos de que cada pessoa que nos ouve assiste, que procure se organizar na sua rua, no seu bairro, nas escolas, no local de trabalho, com a sua família, para impedir a continuidade desta violência contra o povo palestino e contra o nosso povo. Vamos em nossas redes de informação divulgar os vídeos e as informações que recebemos. Vamos trabalhar com as nossas redes de informação, construindo a nossa visão desse mundo. E que possamos continuar a nossa vida de cabeça erguida, sabendo que contribuímos para a construção de uma sociedade justa e igualitária. E nosso apelo, não permaneça em silêncio diante desse genocídio. Junte-se a nós, Palestina Livre do Rio Alma. Que alegria! Que alegria ter uma aula de história fora das salas da universidade, mas não dada só com a teoria, mas com o testemunho que traz Adilene. É uma salva de palmas que a gente pede para reforçar. Olha... 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 Olha...